Olá, seja bem-vindo ao Devocional Pão Nosso, que Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus, meu nome é Wilder Salles e você é muito bem-vindo. Se você está chegando pela primeira vez, eu quero pedir para você se inscrever e ativar o sininho das notificações, para sempre que sair um vídeo novo aqui no canal, você receber. Glória a Deus, vamos meditar na Palavra de Deus, eu creio que o Espírito Santo vai falar o seu coração através dessa palavra. E o nosso tema de hoje, eu vou colocar para você, é esse. Tenha fé para pescar. Coloquei até entre aspas porque é um tema espiritual. Tenha fé para pescar. Irmão, nós temos que ter uma fé sobrenatural, essa é a realidade. Quem crê em Deus, quem crê na Palavra do Senhor, tem que ter uma fé sobrenatural. E a fé sobrenatural é aquela fé que você crê antes de você ver, meu irmão. Já viu o pescador? Não sei se você já pescou, já teve essa oportunidade. Particularmente, eu sou muito ruim para pescaria. Mas, se você já viu um pescador, ele vai lá, ele coloca o anzol, coloca lá a isca e joga. Ele não vê o peixe, mas ele crê, ele crê que ele vai pegar o peixe, que ele vai trazer um peixe ali daquela pescaria, que ele vai retirar um peixe daquele local. E, em muitos casos, tem cara que, pessoas que ficam o dia inteiro ali e não conseguem pescar nada. Diga-se de passagem, eu sou um desse tipo de pessoa. E assim que, mas a pessoa, que funciona, mas a pessoa, ela tem fé. Ela tem fé que ela vai conseguir pegar um peixe. Isso é uma fé, até natural, mas é uma fé. E, da mesma maneira, serve para a nossa vida espiritual. Nós temos que ter essa fé, esse tipo de fé. Porque, se nós tivermos uma fé sobrenatural, crê antes de ver, nós vamos tomar posse da vitória. Por isso, a Palavra de Deus nos ensina, né, que a fé é uma certeza. Ou seja, é uma certeza antes de você ver. Está lá em Hebreus. Fala sobre a fé. Então, nós precisamos ter esse tipo de fé. Por isso, eu coloquei esse tema. E você vai entender exatamente o porquê eu coloquei. Eu quero ler para você aqui um texto de Jesus. Em Mateus, capítulo 17, do versículo 24 a 27, onde ele manda Pedro pescar. Exatamente. Ele manda Pedro pescar e fazer uma pesca, meu irmão, de fé. Vamos ler a Palavra de Deus. Quando Jesus e seus discípulos chegaram a Cafarnaú, os coletores de imposto de duas dracmas vieram a Pedro e perguntaram, O mestre de vocês não paga imposto do templo? Pedro respondeu, Sim, paga. Respondeu ele. Quando Pedro entrou na casa, Jesus foi o primeiro a falar, perguntando-lhe, O que você acha, Simão? De quem os reis da terra cobram tributos e impostos? De seus próprios filhos ou dos outros? Ele respondeu, Dos outros, respondeu Pedro. Disse-lhe Jesus, Então os filhos estão isentos. Mas, para não escandalizá-los, vá ao mar e jogue um anzol. Tire o primeiro peixe que você pegar, abra-lhe a boca, e você encontrará uma moeda de quatro dracmas. Pegue, entregue a eles para pagar o meu imposto e o seu. Olha que interessante esse texto, irmãos, eu quero meditar com você nessa palavra. Preste atenção, porque vai abençoar o seu entendimento, vai abençoar a sua vida. Chegaram até Jesus, até Pedro, na realidade, e cobraram imposto. Olha, o seu mestre, o seu senhor, ele não paga imposto? Ou seja, Jesus não vai pagar os tributos? E Pedro recebeu aquela notícia e falou, Ele paga sim. Sim, ele paga. Está aqui entre aspas. Sim, paga, respondeu ele. E Pedro falou. E aí, quando ele entrou na casa, Jesus já questionou, Pedro, o que eles estão cobrando? Dos filhos ou dos outros? E Pedro declarou, dos outros. Mas Jesus, com muita sabedoria, falou, Pedro, então vai lá, vai lá no mar, jogue o seu anzol e tire o primeiro peixe que você pegar. Abra ali a boca e você vai encontrar uma moeda de quatro dracmas. Pague e entregue a eles para pagar o meu imposto e o seu. Irmãos, é ou não é um ato de fé? Pedro foi lá, ele teve que lançar o anzol, pegar um peixe, abrir a boca daquele peixe e ter lá quatro dracmas para pagar o imposto. trazendo assim para o nosso raciocínio lógico, para a gente entender, Jesus não poderia ter feito ali um milagre e aparecer as moedas? Sim, mas ele ensinou Pedro a ter fé para pescar. Por isso o tema desse título, dessa mensagem. Ter fé para pescar. Pedro, tenha fé. Você vai pegar um peixe, quando você pegar, Pedro, o primeiro peixe vai ter as moedas lá dentro dele. Olha que interessante, irmãos, que passagem muito forte. Sabe o que isso nos ensina e que a gente aprende com esse texto? Que Deus, irmãos, Ele não vai fazer por nós o que nós temos que fazer. Ele vai nos dar, sim, habilidades, as ferramentas necessárias, mas é você que tem que ter atitude. É você que precisa ir pescar, espiritualmente falando, ou seja, você que precisa agir, você que precisa dar um passo de fé e crer. Assim como o pescador crer que vai pegar o peixe e sem ele ver, assim você tem que crer também nas promessas da palavra de Deus, daquilo que o Senhor fala ao seu coração, daquilo que está escrito na palavra. Se a palavra declara que eu vou ter vida com abundância, então eu creio, eu vou tomar posse, eu vou ter essa vida. Se a palavra declara que o Senhor vai suprir as minhas necessidades, então eu vou tomar posse dessa palavra. Se a palavra declara que Jesus já levou sobre si as minhas dores e enfermidades, então eu vou tomar posse. O que é isso? Isso é fé. Isso é uma fé sobrenatural. E é nesse ponto que eu queria chegar com você. Você precisa ter esse tipo de fé. E eu coloquei esse tema porque foi o que Pedro fez. Ele foi lá, jogou o anzol, pegou o peixe e na hora que ele abriu a boca estava lá as quatro dracmas e ali ele pagou o imposto dele e do Senhor Jesus. Por isso, tenha fé para pescar. Olha o pescador, está lá, ele não desiste. Enquanto ele não pega um peixe, ele fica lá. E se ele não pega naquele dia, ele volta no dia seguinte. Ou seja, nós temos que ter essa perseverança também. Nós temos que ter mesmo essa atitude. Eu vou pescar, ou seja, eu vou fazer a minha parte. Eu vou lançar o meu anzol e eu creio que eu vou pegar aquilo que eu preciso. Isso é fé. Isso serve para a sua vida espiritual, ministerial, meu irmão. Isso serve na sua família, na sua vida profissional, em todas as áreas. Em todas as áreas. Você precisa ter esse tipo de fé. Tenha fé, meu irmão. Tenha fé sobrenatural. e eu creio que o Senhor vai te abençoar. Glória a Deus. Eu quero colocar aqui a nossa reflexão e eu quero orar no final por você. Assim como na pescaria você crê que vai pegar o peixe, assim também é no seu processo. Tenha fé quando você for fazer o que o Senhor te pedir, pois você vai ver o milagre acontecer. Amém? Você crê? Tomou posse dessa palavra? Assim como na pescaria você crê que vai pegar o peixe, quem já pescou sabe do que eu estou falando, assim também é no seu processo. Tenha fé quando você for fazer o que o Senhor te pedir, pois você vai ver o milagre acontecer. Glória a Deus. Eu quero orar por você para que essa palavra fique no seu coração. Vamos falar com Deus em nome do Senhor Jesus? Pai, muito obrigado por essa palavra, Senhor. Meu Deus, eu creio que o Senhor aqui nos ensinou, tanto eu como essa pessoa que está assistindo, Pai. Aprendemos a Tua palavra hoje, neste momento. Senhor, nos dá essa fé, Pai. Essa fé de crer antes de ver o milagre. Porque, meu Deus, essa é a fé que agrada o Senhor. É de nós crermos, meu Pai. Crermos antes de ver acontecer. E nós queremos ter essa fé sobrenatural. Queremos, meu Pai, ter essa fé. Então, coloque essa fé no coração dessa mulher hoje, neste momento, no coração deste homem, dessa pessoa. Encha o coração dessa pessoa de fé e tira toda a dúvida, toda a insegurança, todo o medo em nome de Jesus. Pai, é o que eu te peço. e eu te agradeço em nome do Senhor Jesus e você que crê, diga amém e graças a Deus. Amém? Que o Espírito Santo fale mais no seu coração em nome de Jesus. Você gostou do vídeo? Irmãos, clica no like aí, é muito importante. Não deixa de clicar não, tá bom? E se você ainda não é inscrito, se inscreve aqui no canal, observa se você já é inscrito, se não é, se inscreva, tá bom? Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe o seu dia, a sua casa, o seu lar, que as bênçãos de Deus estejam sobre a sua vida e que seu coração esteja cheio de fé nesse dia. Em nome de Jesus, fique na paz. Amém. Amém.